Boa tarde, estamos aqui na cidade de Itambé, rua José Mendes Filho, número 132, para levar até você mais um apelo, contar mais uma história do nosso amigo aqui, seu Pedro, que está pesando muito em nossa ajuda. E vamos aqui entrar em sua residência para contar um pouco da história do seu Pedro. Vamos entrar aqui, contar um pouco aqui da sua história. Boa tarde, seu Pedro. Eu me chamo Bruno Lima, portado de notícias do PBPE. Estamos aqui para levar até você internar todo o PBPE, a história aqui do seu Pedro. E conta um pouco aí da sua história para o pessoal que está acompanhando o PBPE. É por causa que desde o mês de novembro, do dia 20 de novembro, que eu vivo doente. Então, quando eu adoeci, aí a minha esposa me abandonou. E hoje em dia eu vivo doente. Não estou com condição de trabalhar. Todo mês eu vou para o Recife quatro vezes. E agora eu vou, no dia 18 eu vou de novo. E estou precisando de muita ajuda, por causa que esse guarda-comida usado aí já foi uma menina ali que me arrumou. Essa cama foi um menino daqui da frente. E eu não tenho nada. Eu não tenho renda nenhuma aqui. Entrar o Bolsa Família foi cortado. E hoje em dia eu não estou com condição de trabalhar. Por causa que tem noite que eu não aguento, não posso nem dormir. Eu não posso comprar nenhum remédio. Eu não tenho um litificador. Eu não tenho uma geladeira que tem que tomar água gelada. A comida tem que ser passada no litificador. Vivo aqui no escuro, no pádio. Por causa que, na época que eu tomei energia, a minha família, eu já vivo comendo na casa da família. Que já tenho os filhos, netos. E não tenho condição de me dar uma comida mais melhor. E eu tenho que passar assim mesmo. Eu preciso de muita coisa, muita coisa. Por causa que, quando eu vou para o Recife, eu passo o dia de fome. Eu saio daqui de três horas da manhã, chego de sete, oito horas da noite sem comer nada. Por causa que eu não tenho essa condição. O senhor precisa de alimentos. Ele precisa de alimentos. Ele é portador de úlcera. Está sofrendo muito com úlcera. E lembrando que a casa dele, pessoal, como você pode ver nas imagens, a casa dele aqui está com energia cortada. Ele está no escuro. Está vivendo aqui a luz de velas. E precisa muito da sua ajuda. Você que acompanha o portado do Notícias PBPE, você que sempre nos ajuda, está aí o carro do seu Pedro. Está certo? Passando por muita necessidade. Precisando de nossa ajuda. Você que nos acompanha pode ajudar. Vai estar o número de contato aqui no link desse vídeo. E você também pode vir aqui na rua, José Mendes Filho, número 132, no município de Itambé, e trazer sua doação e entregar aqui ao seu Pedro para ajudar esse senhor que está passando por essa situação muito difícil. A gente do PBPE, a gente quer aqui informar vocês que a gente vem sempre ajudando essas famílias carentes aqui. Ele está precisando no momento também de um liquidificador. Você está precisando de um liquidificador para passar aqui os alimentos. Porque só como alimento passar no liquidificador, ele está precisando também de nossa ajuda. Você que está aí do outro lado, tem em casa um liquidificador que não está usando, quer fazer uma doação aqui ao seu Pedro. Está aqui em sua residência, faça a doação. Esse senhor que está precisando muito de nossa ajuda. Estamos aqui fazendo o nosso trabalho. O PBPE fazendo jornalismo solidário, cidadão, e levando até você esses casos que, infelizmente, a gente tem que mostrar aqui que é o nosso trabalho, a nossa TV. A gente fica muito feliz de estar ajudando, estendendo a mão ao próximo. Seu Pedro, o senhor viaja para Recife toda semana. Para fazer exame lá em Recife. Se alimenta hoje na casa dos seus familiares aqui da região. Não é isso? E precisa muito. A gente vai mostrar um pouquinho aqui as imagens da sua residência. Vou entrar um pouquinho aqui, senhor Pedro. Vou mostrar aqui. Ver um pouquinho da sua... Da realidade aqui do senhor Pedro. Está certo? Como vocês podem ver, aqui o armário do senhor Pedro. Está vendo? Vocês podem ver aqui. Não tem fogão, ele não tem mesa. Está certo? Está vendo aqui a vela aí, o candinheiro. É uma situação muito triste, pessoal. A gente acompanha aqui com muita tristeza. A gente que está filmando, fazendo aqui essa reportagem. Para ajudar aqui o senhor Pedro. E a gente contar com a sua ajuda. Lembrando a todos vocês que acompanham aqui o PBPE. Eu vou aqui estar divulgando a partir de agora para todos vocês. Vou estar divulgando aqui o número da conta. Você que está acompanhando o PBPE. A gente está fazendo uma campanha de arrecadação. Está certo? Para continuar esse trabalho que a gente vem fazendo aqui em toda a região. E a gente conta muito com a sua ajuda. Você que acompanha o portal de notícias. Você que sempre está acompanhando aqui a nossa reportagem. Vou passar aqui para vocês o número da conta. Faça sua doação com qualquer valor. Está certo? O importante é você ajudar. O número da conta é a agência. É 1657. Conta 455, dígito 3. Operação 003. Faça sua doação. E você também que se sensibilizou com essa situação do senhor aqui, senhor Pedro. Venha aqui até a sua residência. Traga a sua doação. E você que não conseguir vir aqui. Entre em contato. A gente vai deixar o link aqui. O número do aqui no link desse vídeo. Entre em contato com o meu amigo Tiago Souza. Entre em contato com o BBPE. A gente faz fazer questão de trazer aqui até a sua casa. Pode ser alimentos. Você está precisando muito de alimentos. Está precisando de um liquidificador também. Aqui está precisando. Quem tiver eletromésticos em casa. E tenha. O coração é bom de doar. Ele também está precisando também muito. Então tem fogão. Está vendo aqui. A gente vai mostrar aqui. Os remédios também que ele está tomando. Vamos mostrar aqui o remédio. Que ele está tomando aqui. Está certo? Está aí. Vocês podem ver aí. A medicação que ele está tomando. Está certo? Ele. É. Adquire esse remédio do posto de saúde. Não é isso, senhor Pedro? É do posto de saúde. Do posto de saúde. É do fraco. Vocês estão vendo aqui. O que é forte ele não pode comprar. Como vocês podem ver. Situação muito difícil. Aqui do senhor Pedro. Ele precisa de medicamento também. Está aqui o remédio. Está certo? Ele precisa também. Eu acho que é o meprazol. É isso. O meprazol. Precisa que ele remédio também. Medicamento. Só quem puder ajudar aqui. Também está precisando aqui desse medicamento. O Buscopan também. Está precisando aqui de Buscopan. Quem puder ajudar. Dono de farmácia aqui da cidade. Quem puder ajudar. O senhor Pedro. Vem aqui. Traga sua doação. É isso aí pessoal. Mostrando mais uma vez. Uma triste realidade. A gente está mostrando aqui no PBPE. Com imagens de Tiago Souza. Bruno Lima. Portal de notícias. PBPE. Informação sem fronteira. PBPE. Informação sem fronteira. www.pbpe.com.br Com imagens de formos. Com imagens de faux-piesses. Com imagens de diminish. Um jogo. Tá bom. Tchau.